De tudo que eu tenho A melhor parte é você De todas as riquezas A maior delas é você Tudo se vai com o tempo Tudo tem validade Tudo está preso ao tempo Você me deu a eternidade Tudo se vai com o tempo Tudo tem validade Tudo está preso ao tempo Você me deu a eternidade De tudo que eu tenho A melhor parte é você De todas as riquezas A maior delas é você Tudo se vai com o tempo Tudo tem validade Tudo está preso ao tempo Você me deu a eternidade Tudo se vai com o tempo Tudo tem validade Tudo está preso ao tempo Você me deu a eternidade Tu és o meu maior tesouro A tua presença é o Senhor Jesus Então deixa eu ficar aqui Deixa eu ficar aqui Bem perto Deixa eu ficar aqui O admirando Deixa eu ficar aqui A sua sombra O adorando Deixa eu ficar aqui Bem perto Deixa eu ficar aqui O admirando O admirando Deixa eu ficar aqui Deixa eu ficar aqui A sua sombra O adorando Deixa eu ficar aqui Bem perto Deixa eu ficar aqui O admirando Deixa eu ficar aqui Deixa eu ficar aqui Deixa eu ficar aqui A sua sombra O adorando Deixa eu ficar aqui O adorando O adorando Deixa eu ficar aqui O adorando Deixa eu ficar aqui O adorando Deixa eu ficar aqui Deixa eu ficar aqui